O acesso à informação sobre saúde sexual e reprodutiva para jovens e adolescentes continua a ser um mito nas comunidades moçambicanas. Veja como a MUDEFA procura quebrar este mito. O acesso à educação e emprego continua a ser um problema para pessoas com deficiência. Veja neste programa como duas mulheres sustentam suas famílias com recurso a máquinas de costura na cidade de Shemunho. Na aula de Língua de Sinais, aprenda a dizer os meios de transporte aéreo e ferroviário. Olá, está na companhia da TV Surda. Ainda continua um mito falar sobre saúde sexual e reprodutiva nas comunidades moçambicanas. Alguns pais pensam que abordar este assunto com seus filhos pode incentivá-los a comportamentos desviantes. Veja na peça a seguir como um grupo de jovens e adolescentes pertencentes à MUDEFA consegue garantir que esta camada tenha acesso a estas informações. Saúde sexual e reprodutiva. Um assunto muito delicado de se abordar nas comunidades moçambicanas. Em causa estão os mitos e tabus à volta deste assunto. Em algum momento muitos pensam que nós quando damos palestras ligadas à saúde sexual e reprodutiva estamos a contribuir para que os adolescentes e jovens possam fazer mais sexo, mas não é exatamente isso. O que nós achamos, o que nós estamos a fazer é prevenir-se, dar a palestra de MUDEFA, prevenir-se em prol daquilo que são as consequências ligadas à própria saúde sexual e reprodutiva. Tem que ter muita calma com elas, cuidar, explicar as coisas com nome. Eu acho que já não deve existir o tabu para essa idade, porque elas vão crescendo curiosidade. Sabemos que atualmente, ou assim como antigamente, nós preferimos contar as coisas aos nossos amigos do que levar aos adultos que podem nos ajudar ou ativistas assim como nós. Os jovens ativistas revelam que às vezes os pais se revoltam contra os ativistas, acusando-os de estar a incentivar um comportamento desviante aos seus filhos. Dentro das escolas também temos aqueles que a gente dá uma palestra para os adolescentes jovens, de repente levam a informação e nós damos, vão dar aos seus pais. E os seus pais voltam às escolas, começam a reivindicar, porque nós estamos a ensinar, a fazer sexo. Adolescentes ouvidos pela TV surdo confirmam que conversam um pouco com seus pais sobre este assunto. Um converso, mas só meditam algumas coisas, não são todas. Mesmo com estas adversidades, os jovens ativistas não desistem e tentam garantir que mais jovens, adolescentes, tenham acesso à informação sobre saúde sexual e reprodutiva. E resultados são animadores. Como ativista, eu tenho visto muitas mudanças. Primeiro porque quando vou, dou palestra, não só dou a informação, dou a formação também, de modo a ver resultados. Não só dar informação em formação, faço aquilo que é o acompanhamento. É saber da vida sexual. Evitar a gravidez precoce, porque não é bom. Vamos deixar a escola e vamos fazer bullying conosco. Mas como estes jovens se tornaram ativistas, interessaram-se em partilhar informações sobre saúde sexual e reprodutiva com outros jovens adolescentes? Eu comecei sendo fotógrafo do Simão Arthur. Eu fotografava para ele, quando ele fazia as suas atividades aqui na escola. Nós já éramos estudantes daqui do Guazamtin. Foi quando uma vez ele propôs-me o desafio também de estar a fazer parte daquilo que é em prol da juventude. Então, ele um dia desafiou-me, disse que podia palestrar também, falar tudo que tem a ver com a saúde sexual e reprodutiva. Foi quando comecei assim já a minha paixão pela saúde sexual e reprodutiva. Eu, na verdade, me tornei ativista de HIV quando estive na escola primeiro. Tive uma formação, fui chamado a uma formação em prol da saúde sexual e reprodutiva. Daí que tivemos uma formação e também tivemos vários temas, como por exemplo HIV. Daí que gostei muito da formação e percebi que, na verdade, Moçambique também precisa de mais palestrantes, de mais ativistas que possam levar a informação da saúde sexual e reprodutiva, em particular da HIV para os próprios utentes. No exercício das suas atividades, estes ativistas trabalham em colaboração com a AMODEFA. Com esta peça, vamos ao primeiro intervalo. Olá, estamos de volta ao programa da TV Surdo. O nosso foco são pessoas com deficiência, mas trazemos informações inclusivas. Começamos este bloco com a história de duas mulheres que, com recurso a uma máquina de costura, devolvem a vida a peças de roupa e ganham sustento para as suas funções. Eu comprei máquina lá no primeiro de maio e depois lá na associação, para sofrimento a fazer essa máquina, para fazer essa máquina, com a pesquisa. Tem grandes áreas como uma pasta de cair, porque se estranha, com a pesquisa, com a pesquisa. Tem uma máquina que me ajuda. Eu sempre aprendi a pesquisa. eu comprei essa máquina para comprar meu pai. Minho, eu comprei essa máquina. que me ajudaram. Alfataria é muito. Outra pessoa viria aqui, outra alfataria. Desde 2008, conheci a associação, já a vida de associativismo. Comecei com a associação, que é a Tifema. Hoje, na Tifema não fiquei muito, depois eu vi que era uma cidade que está numa associação das Mulheres com Deficiência, a MMD. E aí, a gente aprendeu essa coisa de postura. Nós elaboramos um projeto, fomos iniciados, fomos capacidades. Essa coisa que eu faço, sacolas de pão e jogos de cozinha. Muita coisa. Quando eu entrei na associação até agora, é uma coisa que mudou a minha vida. Antes de conhecer outras pessoas, eu tinha limitações mesmo. Eu sou deficiente, o que faço? Não estava alegre. Agora estou vendo para ser normal, ver como deficiente. Essa casa construiu aos poucos, essas coisas que eu vendo, né? A fazer se diga com as outras, pouco, pouco. É dessa maneira como consegui construir. Elisa Manoel chama atenção às pessoas com deficiência para seguir o seu exemplo, procurando algo para sua sustentabilidade e deixar de praticar a minicidade. A gente depende do deficiente, né? Outro deficiente tem deficiente de bem como eu, mas meu mal, minha cabeça, está bom. Eu vou fazer alguma coisa para conseguir para comer, para comprar, eu quero. Sim. Agora, outro deficiente, outro não sabe para fazer nada. Sim. Pode ir lá na cidade fazer um zimoro. Outro deficiente, ou que é preguiça. Não há de conseguir para fazer alguma coisa. Eu só sentado só para fazer um zimoro só. Sim. Você sabe que eu sou deficiente, mas tenho que saber alguma coisa para fazer. Sim. Você tem que conseguir para fazer negócio. Faz negócio, está sentado assim, né? Faz negócio. Para conseguir comprar sabão, alguma coisa que você quer. Sim. Além de ser pessoa com deficiência, Dona Elisa Manuel sofre de tensão arterial. Ela lembra de ter sido hospitalizada, até dada como morta por três vezes devido a este problema. Mas eu parei no hospital e não estou pessoa. Eu não sabia nada. Só eu para a tensão já baixou, baixou, baixou mesmo. Eu de saber e já disse, Ê? Eu estou aqui. O que se passa eu para chegar aqui? Ê? Não. Quero ir em casa. Quando eu disse, eu não sabia nada disso. Eu estava onde? Eu disse, não. Só as pessoas que me falaram, é a pessoa só. E você mesmo morreu, você morreu, morreu. Eu disse, eu não sabia nada. Não sabia nada. Eu só as pessoas que me falaram, e as pessoas que me choraram com você mesmo. Sim, sou desde o T mesmo. E você? Eu disse, eu? Eu morri mesmo. Eu não sabia nada. Eu não sabia nada. Eu disse, eu vou morrer. E assim, assim, não. Eu não sabia nada. Só que eu para ficar doente, três vezes, três vezes mesmo. Já eu morri. As pessoas que me falaram, já morri. Esta situação preocupou os amigos e vizinhos da dona Elisa Manuel, que contam como receberam a notícia da suposta morte. A técnica ali, eu disse, deixa ver essa pessoa aqui. Essa senhora, já morreu. Já morreu. E o padre, ele levou ainda para o hospital. Então, eu fui dizer, além de levar para, ok? Para a sala, para internar, e essa, já não existe essa pessoa. Leve para outra casa morta. Na segunda-feira, ele disse, o quê? Fazer inteiro. Quando chegam lá, encontram o quê? Encontram ela viva. Disseram que nos ligávamos muito. Disseram que venham a ver essa pessoa. Disseram que uns serventes iam deixar outro corpo aí, que ela amarrar. Ela disse, bom dia. Já estava sentada aí. Da forma como explicada. Ela, aqui no bairro, é a primeira pessoa a acordar. Ainda nesse dia, vimos ela até 7 ou 8 horas. Ela não sai de dentro. Daí, os vizinhos vieram, empurrar a porta, entraram aí. Foram pegando, pegando, não sei o quê. Virem o quê, para a pessoa não estar respirando. Ainda daí, buscou esse carro para onde? Para lá no hospital. Ainda quando chegam lá, disseram que a pessoa o quê? Perdeu a vida. Daí, levaram o meu jardim aonde? Na casa morta. Ainda quando chegaram lá, e deixaram lá. Não depressaram o quê? Levaram para por onde? No morgue. Então, deixaram assim. Dormiram mesmo lá. No dia seguinte, foram lá para ver que a pessoa estava conservada ou não. Encontraram a verdade, ela sentada lá. Ela arrotou. Encontraram ela sentada lá. Os da rádio foram. Saiam na rádio lá falar. Além de corte e costura, estas duas senhoras praticam atividades desportivas. Eu me ajudava para colher e para treinar, né? Ele me falou que levamos na Maputo. Assim. Então, um pouco, um pouco, né? Lá no esporte, um pouco, se você quiser correr, não há de ganhar, mas pelo menos a saúde, né? Sim. Ajuda. Eu tenho que participar também na associação desportiva. Eu disse, eu, na minha associação das mulheres, era uma associação desportiva. Treinar. Foi discriminada e viu o celular a desfazer-se por ser uma pessoa com deficiência. Hoje, dirige uma associação desportiva desta camada social. Trata-se de Maria Vitorino. Para quem não a conhece, Maria Vitorino é a atual Presidente da Associação do Desporto para Pessoas com Deficiência de Manica. Ela é a segunda mulher a dirigir uma associação desportiva de pessoas com deficiência no Paris, depois de Paris de Rolamo, ex-presidente do Comitê Paralímpico de Moçambique. Maria Johnny Vitorino adquiriu a deficiência quando tinha três anos de idade. A mãe conta que os seus membros ficaram frágeis depois de ter padecido de malária. Porém, associa a deficiência da sua filha a questões sobrenaturais. Chegou cobra na minha casa. Há muito tempo aqui havia mangueira. Então, nesse tempo mesmo, eu assustei o barulho daquela cobra com um perito. Eu comecei a ver, ih, o que é isso? É cobra, estava sentada com a minha filha. Eu saio dessa parte. Pelo caso, ela cobra mesmo quando nem morda ele, mas é ardele. Morde, a pessoa fica sofrer. Pouco tempo já a minha filha comecei a vomitar. Vemita, 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 eu pego. Tirar a raiz, pequeno, maluato, chama maluato. Cudere, dá à minha filha. Tomare. Para acalmar esse avemito. Vemita, mas já começou quente o corpo. Chegou no hospital, fazendo consulta, disse, ah, é malária. Febre. Dá um único comprimido. Partiu. Quatro pedaços. Muito tempo, nós costumamos tomar ele no hospital. Quero mandar o usado para correr ele no hospital. Já estou vindo. Peja. Maria, o que você passa? Manda um pé ali. Nada. Manda um pé ali. Fica assim, não. Eu vou melhorar ele no hospital. Minha filha, a febre já passou. Mas eu estou a sentir a perna da minha filha. Não tenho força. Tenho que cumprir desde a ação. Para essa perna. Forçar. Eu cumpri mesmo, desde o dia. Chega aí, na mesma continua. Então, comecei-me a perguntar, você é de onde? Eu sou da Mutarara. Posto em Angoma. Não sabe o cuscuxo? Dati, sim. Tem aqui. Então, vai no cuscuxo. Fazer batuca e tudo. Tirar aquele espirituário. Foi. Então, me deu. Pequena coisa de pedra. Isso vai fazer. Quando acaba morrer. Dar a vacina. Esse pé da criança. Para ver de maneira como está. Me deu isso. Faz de vacina. Aqui em casa. Dois dias. Dia 13. Minha filha começaria a andar. Como outras pessoas com deficiência. Maria Vitorino não escapou à discriminação. Ela revela que até viu o celular a desfazer-se devido à sua condição física. Falando sobre a minha vida como pessoa com deficiência. Encarei muitas dificuldades durante a minha vida. É porque eu não tive aquela sorte. Tive sorte de casar, mas no fim houve desprezo. Então, fiquei sem marido. Com as crianças pequeninas. Minhas três filhas. Então, fiz crescer essas filhas. Mandei educar ir na escola. Na base de pequenos negócios que eu tenho feito. Rendo tomate, carvão. Então, foi uma vida muito difícil mesmo. Levei as miúdas para a escola, tudo. E houve um ano que, na saúde, estavam a demitir pessoas lá para uma formação. Então, eu levei meus documentos para também ir deixar lá. Só aquela dona que estava na secretaria mal que me viu, disse, você não pode deixar os seus documentos porque, do jeito que eu estou te vendo, você não vai conseguir trabalhar. Daí, eu fiquei muito decepcionada. Daí, senti uma total exclusão mesmo. Quando cheguei aqui em casa, fiquei muito desesperada. Continuei a fazer os meus negócios. Até minhas filhas estudarem. Tenho uma filha que fez a décima segunda. Ela fez o curso de professora. É uma professora. Só, infelizmente, ela não conseguiu vaga. E esta casa que estou a viver não é minha casa. É a casa do meu irmão. Perdeu a vida. Então, a casa está degradada. Não está em boas condições. Criei minhas condições. Fiz aquela casa aí. Só o que está a me restar aí é a cobertura. Cobrir a casa. Mas não estou a ter essas possibilidades mesmo de como cobrir aquela casa aí. Então, se houvesse pelo menos uma ajuda. O que eu queria, em primeiro lugar, é minha filha ter pelo menos uma vaga. E eu conseguir aquela casa. Porque essa casa, este ano mesmo, não vai resistir. Quando cair chuva, essa casa não vai resistir. Pelo menos, se minha filha tivesse uma vaga. E eu conseguir cobrir, se houvesse apoio, eu conseguir cobrir aquela minha casa. Há três anos, ela entra para o desporto, praticando basquetebol em cadeira de rodas. De lá até aos dias que correm, Maria nunca mais abandonou o desporto. E hoje, dirige a Associação Desportiva de Pessoas com Deficiência de Manica. Em 2006, no dia 6 de maio, criou-se essa associação. Então, em conjunto com os outros colegas, houve a necessidade. Depois eles me solicitaram para eu também estar no desporto. Daí, comecei a participar, a praticar o desporto. E senti-me melhor, senti-me bem. E agora, já sou outra pessoa. Não tenho... Não tenho... Não tenho conceito, aliás. Sim, sim. Sou uma pessoa livre. Basquetebol em cadeira de rodas. Sim, sim. Como foi a experiência? A experiência foi boa. Gostei muito de praticar essa modalidade. Sim, sim. Temos o nosso financiador, que é Light for the Old. Ele que cria todas as condições para que o desporto da pessoa com deficiência vá avante. Positivamente, o contributo da sua associação em prol das pessoas com deficiência na província de Manica. Ela revela que o trabalho desenvolvido ajuda a elevar a autoestima desta camada social. Já temos cinco núcleos criados, que são Gondola, Manica, Sassundenga, Vanduzzi e própria cidade de Chimoio. As modalidades são atletismo, basquetebol em cadeira de roda, fusão, motivar mais as pessoas com deficiência, que estão nas casas sentadas, que elas não se sintam assim isoladas. Eles devem aproximar a associação desportiva de pessoas com deficiência. Lá vão praticando o desporto e o desporto faz bem, o desporto é saúde. Eles devem olhar a pessoa com deficiência como uma pessoa também normal, porque a pessoa com deficiência é capaz de realizar qualquer atividade. Quero desportiva ou não desportiva, ela é capaz. Então, as pessoas ditas normais devem considerar e incluir essa pessoa com deficiência na prática do desporto. Josina André, filha da Maria Vitorino, confirma que a vida da sua mãe mudou depois que ela fez parte da associação. Antigamente, antes de entrar na associação, era alguém muito, ficava muito estressada, né, por causa da deficiência, porque ela achava que as pessoas não gostavam dela, achava muita coisa. Então, depois dela ter entrado na associação, as coisas mudaram. Ela considera a associação como um lar dela. É um lugar onde ela sai de casa, vai para lá, se alegra. É a segunda família dela. A light mesmo, vejo a light como a luz para mim, porque a light mudou muito a minha vida quando recebemos esse doador que está a nos ajudar até hoje no desporto. Em várias vertentes, a minha vida também mudou e vejo a light mesmo como um salvador para mim, que tem ajudado na minha vida. Mais uma pausa e voltamos num piscar de olhos. Olá, estamos na terceira e última parte do programa da TV Surto. No segundo bloco, destacamos histórias de superação de mulheres com deficiência que, contra todas as adversidades, procuram garantir o sustento para as famílias. Para entender o impacto social destas histórias, sobretudo para a camada de pessoas com deficiência, convidamos Marcelo Canto. Marcelo Canto é psicólogo e, entre várias atividades, trabalha com a inclusão social. Olá, sejam bem-vindos ao espaço de entrevista. Hoje estamos com Marcelo Canto, que é psicólogo clínico, onde hoje vamos debater de três assuntos. Temos uma história de uma mulher com deficiência que é responsável de uma situação desportiva de pessoas com deficiência na província de Manica. Em relação a duas senhoras, sabemos que há problemas sérios ao acesso ao emprego para as pessoas com deficiência. Essas duas senhoras conseguiram, sobretudo, um alto emprego. Marcelo, agradecer por ter vindo cá. Para começar, temos na província de Manica uma senhora que é responsável de uma associação desportiva de pessoas com deficiência. Até que ponto termos uma senhora dirigir uma associação desportiva pode elevar a autoestima desta camada social? A questão da autoestima é uma qualidade do indivíduo. Sobretudo quando este indivíduo está no nível de satisfação. E isto está diretamente com aquilo que nós chamamos de ego. O ego é o eu de cada um. Quem sou eu? E aí entramos na questão da personalidade do indivíduo. Mas também é preciso saber que nesta relação, para além do ego, nós temos o id, que é aquele instinto, o indivíduo como ser humano. Com desejos de realizar determinadas tarefas, vontades, pulsões primitivas mesmo como ser. E isso se aplica para qualquer um. Mas também temos o outro lado que é o superego, que vai ser o conselheiro entre aquilo que eu sou como pessoa e aquilo que eu sou como indivíduo animal. Ok? Então, aqui a autoestima e a superação são palavras que se seguem. Se eu estiver com uma autoestima alta, significa que eu tenho confiança em mim, tenho confiança nas minhas capacidades e eu posso muito bem, com base nesta minha confiança de quem eu sou, poder desenvolver as ações, independentemente daquilo que a sociedade acha ou não de mim. Qual deve ser o papel da sociedade para incentivar as pessoas com deficiência a praticarem e incentivarem a autoestima? O primeiro papel da sociedade começa na família. A família tem que começar a olhar para a pessoa com deficiência, não pessoa anormal. Tem que olhar para a pessoa com deficiência como qualquer outra pessoa que tenha menos capacidades. Mas o fato de ter menos capacidade não significa que essa não pode desenvolver outras áreas e poder superar-se. Então, é preciso que primeiro no seio da família, abrir espaço para que a pessoa com deficiência possa desenvolver as suas capacidades, de tal forma que a sociedade como um todo também possa abrir. E a sociedade pode abrir, tanto em termos estruturais, não é? E isso passa necessariamente por a questão da acessibilidade, a questão de desmistificar os mitos e tabus à volta da pessoa com deficiência, porque a nossa sociedade é muito de mitos à volta da pessoa com deficiência. Então, é preciso tirar esses mitos e este é o papel da sociedade. Quem constrói esses mitos é a própria sociedade. A TV Surdo passou uma reportagem de duas senhoras com deficiência na cidade de Chimoio, por falta de emprego e lhes recorreram a cursos profissionais. Neste momento, são modistas, adquiriram máquina, fazem seus trabalhos nas suas casas e com um valor conseguem se sustentar. Com esta prática, até que ponto pode elevar a autoestima, não só dessas duas senhoras que acabamos de passar a reportagem, para outras pessoas com deficiência? Que se nós formos aprofundar mais a história destas duas mulheres, vamos perceber que em algum momento já tentaram um emprego em algum sítio e foi-lhes barrada. Já tentaram alguma coisa e já lhes foi barrada. Então, olharam para... Ok, nós podemos fazer algumas coisas porque temos as mãos e podemos cozer. Agora, é preciso também ver uma coisa. É que é provável que ao nível da comunidade as pessoas também não estejam a olhar para elas como profissionais nesta área. Então, aqui é preciso trabalhar com a sociedade e dizer que, olha, independentemente de quem quer que coza a sua roupa, se é bom, é bom, não importa o seu estado físico. E muitas das vezes é possível que estejam a ocorrer ao nível da comunidade onde elas estão inseridas ações de discriminação. Então, aqui é preciso desencorrajar, evidentemente, esta questão de não discriminação a pessoas com deficiência. Independentemente da sua condição física ou não, elas se sabem fazer, elas podem fazer e muito bem como qualquer um pode fazer. Temos verificado um reduzido número de pessoas com deficiência ao acesso à educação. Em consequência disso, não há emprego. O que pode estar de trás desta situação? A questão da acessibilidade é extremamente importante porque se nós não temos acesso à educação, se não temos acesso a serviços de saúde, significa que nós estamos a ser impedidos de gozarmos dos nossos direitos. E nós hoje, quando olhamos para a questão das infraestruturas, por exemplo, vamos encontrar que existem lá barreiras arquitetônicas que impedem que a pessoa com deficiência tenha acesso, por exemplo, aos estabelecimentos de ensino. Esta é a primeira barreira. Não há rampas, não há elevadores que possam ajudar a fazer com que esta pessoa com deficiência física, por exemplo, consiga chegar à sua sala de aula. Mas se consegue... Muito obrigado, Marcelo Canto. E para si que esteve em nossa sintonia, o nosso muito obrigado. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá. Conheça os sinais dos meios de transporte aéreo e ferroviário já a seguir. Olá! Bem-vindo à aula de Língua de Sinais de Moçambique. Avião Barbo Comboio Pode dizer sozinho? Avião Barbo Comboio Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até o próximo programa. É desta forma que fizemos esta edição do programa da TV Surda. Permetemos voltar daqui a 7 dias. Continue a seguirmos através das nossas contas do Facebook e Youtube.